Você montou um super PC, mas não adianta de nada se você não tiver um monitor, uma tela incrível. Já pensou, mano, você tá batendo 200 FPS, mas seu monitor tá preso nos 60 Hz? Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre o Odyssey G7, o meu monitor, o meu xodó, que eu já tô há mais de 8 meses com ele e eu tô apaixonado, cara, eu tô tão apaixonado que eu comprei um segundo monitor. Ele é muito bom, ele tem tudo que um gamer quer, desde vantagem competitiva, como um HDR absurdo, que vai te ajudar a enxergar as coisas mais escuras, ou tempo de resposta de 1 milissegundo, que é aquilo pra você não perder a chance de acertar o seu adversário. Também tem uma frequência de 240 Hz. Então, pra você dar o máximo de utilidade pro seu PC ou pro seu console, você precisa de uma boa tela. E nesses 8 meses eu tive uma experiência incrível e por isso que eu vou falar de todos os pequenos detalhes que eu tenho no monitor. Então vem comigo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Odyssey G7, assim como eu sou apaixonado. Então agora vamos pros detalhes. Pra quem gosta de jogar jogo competitivo, quer que a sua ação apareça imediatamente na tela, esse monitor tem 1 milissegundo, que é uma característica fundamental pra um monitor de gamer. Além disso, ele tem 240 Hz. É sério, isso é assustador. As máquinas hoje estão muito potentes, os jogos estão muito bem otimizados, o FPS tá subindo. E o Hz é a frequência de atualização do seu monitor, é quantas vezes ele vai mudar de imagens ali. Por exemplo, eu tô jogando aqui uma partida de Rainbow Six Siege enquanto eu falo com vocês. O meu PC tá jogando esse jogo aqui a 325 quadros, tá variando na casa dos 300 quadros. Se você tiver um monitor a 60 Hz, não adianta de nada, você não vai ter esses quadros na sua tela. Agora um monitorzão brabo desse, quanto mais Hz, menos detalhes você perde. Mais espaço de tempo e quadros na tela você vai ter pra acertar os seus adversários. Quando a gente vai falar sobre competitividade, aí esses dois elementos são muito fortes. Você tem que reagir mais rápido que o seu adversário. E muitas vezes você não pode perder a oportunidade. Mais quadros na sua tela são mais oportunidades de você atingir o seu adversário. Além do que, quando você vai jogar um jogo de campanha ou viver uma aventura, você também não quer perder a imersão de dar um comando e o personagem responder imediatamente. E é por isso que o tempo de resposta desse monitor é fundamentalmente em um milissegundo. Ele é muito fera, sério. Uma coisa que você com certeza ouviu falar, e só de você bater o olho nesse monitor lindo você percebe, é a curvatura de mil de raio. Mano, essa curvatura é insana, é a maior que tem. E ela é muito boa pra você que tá jogando. Quando você se posiciona aqui, as bordas estão na mesma distância do seu olho do que o centro da tela. Ela é baseada na visão humana. Isso dá muito mais imersão. A hora que você tá jogando, nada vai te distrair. E óbvio que isso é importante pra quando você for jogar competitivamente, e também pra quando você for se divertir, porque você tá focado na história, você tá imerso naquilo. Se você olhar pra cantos mais distantes que iam distorcer a imagem, vai te atrapalhar. Então dessa maneira, tudo fica muito equilibrado nos seus olhos, sabe? A sua jogatina fica muito boa e muito fluida. Ele tem a curvatura em 1000R, ou 1000 de raio. Isso é praticamente a nossa visão humana. Quando você tá bem posicionado no seu monitor, as bordas e o centro dele estão na mesma distância do seu olho. Então você não tem a imagem distorcida de um monitor plano. Você consegue ver com detalhe tudo que tá acontecendo ao seu redor. A imersão quando você tá jogando nesse monitor é incrível. E quando a gente vai falar sobre jogar competitivamente, prestar atenção em todos os detalhes no canto da tela, pode fazer toda a diferença. Então a curvatura dele é uma característica animal. É a maior do mercado. Realmente quando você olha, ele é vistoso, sabe? Ele fica bonito, curvo. E sentar na frente desse monitor pra jogar é extremamente confortável. Você não tá ligado. A gente vai falar sobre um elemento que eu gosto muito agora, que é o HDR600. O HDR quando a gente vai falar dele, a gente vai falar que os pontos pretos são mais pretos, né? Tem mais tons de preto e os pontos brancos tem mais pontos brancos. Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que quando você tiver algum inimigo, ele não vai conseguir se esconder nem nas partes mais escuras do mapa. Ele vai ficar muito claro na sua frente e nem nas partes mais claras do mapa. Então às vezes o personagem tá com uma skin branca ou com uma skin escura num lugar muito escuro no mapa, ele se camufla, você não consegue enxergar ele bem. E o HDR600 garante que você vai conseguir enxergar ele muito melhor. A tecnologia pra mostrar isso eu não vou ter, porque vocês estão na minha câmera, então vai depender da sua tela. Mas na hora que você tá jogando, você sabe quando o cara se esconde num ponto especial do mapa. Outro ponto muito importante que ajuda na visualização competitivamente e também na imersão é a resolução WQHD. Essa resolução, ela tem 1.7 vezes mais pixel do que a Full HD. Ou seja, é uma resolução insana desse monitor que deixa tudo muito bonito, velho. E ó, eu vou falar a real pra vocês. Não sou só eu que acho isso, tá? Pode ver review pelo mundo inteiro, as pessoas ficam impressionadas como que o monitor tem tantos elementos pensados na sua jogatina. É pro cara mais competitivo ou é pra você que quer jogar sozinho. A real, é pra quem quer coisa boa. O Odyssey G7 é maravilhoso, eu sou apaixonado. Depois que você acostuma, cara, não tem nada mais que supra a sua vontade de jogo que nem ele. Uma coisa que o Odyssey G7 faz muito bem também é pegar resoluções 4K e encaixar no downscale do 1440p. Então você vai ter toda aquela qualidade nessa tela maravilhosa. Pra mim, isso é incrivelmente prático e funcional. Eu só posso dizer uma coisa. Cada dia que passou desses 8 meses com o Odyssey G7, eu fiquei mais apaixonado por ele. É uma peça que eu não consigo trocar. Ele é a base do meu setup. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer tanta diferença, que eu fosse amar tanto o monitor, tanto que eu peguei dois dele. Porque eu não consigo me acostumar agora a olhar pra outro, porque é muito maravilhoso. Vocês não estão ligados. Que legal de ser mais uma vez, você que tá assistindo, clica no link no topo da descrição que ele tem mais detalhes pra você conhecer tudo sobre o Odyssey G7. Que é uma peça que você não pode deixar passar no seu setup. Mano, ele é apaixonante. É a primeira vez que você olha pra esse monitor, você percebe o que eu tô falando. É insano. O conjunto que o G7 oferece, nenhum outro monitor vai te oferecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui o que você achou, beleza? Então é isso. Vamos terminando por aqui que eu vou jogar, né? Tamo junto, até a próxima e valeu!